O que faz galera beleza esse aqui é mais um vídeo aqui no canal hoje galera vou tá mostrando os novos desenho aqui no youtube e também vai deixando um like ai e se inscreve no canal e também fiz uns desenhos meus aqui e tomara que vocês gostem do desenho que eu fiz bom galera esse desenho aqui é um desenho bem show desenho de quase agora como vocês estão vendo no vídeo aqui pintei, colori aqui as nuvens, fiz as nuvens, fiz pássaro aqui como estão vendo no vídeo ai fiz a mão aqui é um desenho bíblico que eu fiz como estão vendo no vídeo ai galera tomara que vocês gostem desse desenho aqui foi bem fácil desenhar ele uma tecla bem rápida e bem fácil colori ele bem ralinho mesmo desenhei bem ralinho bem razoável bem claro pintei de amarelo por cima do céu aqui como estou vendo as nuvens pintei de azul claro um desenho bem clarinho me forcei muito não porque isso ai muito ruim isso ai muito estranho né galera e vou mostrar esse desenho aqui esse desenho eu desenho um anjo né como estou vendo ele tá com a mão juntada assim né galera como estou vendo o vídeo ai né galera fiz as asas dele né as asas a roupa não fiz ele meio assombreado né galera não fiz ele com coisa não não colorei não sombrei ele né fiz aqui né o aço dele eu sombrei ele aqui como estou vendo ele fiz a coroa aqui né a coroa e não tenho muito falado sobre desenho não porque o desenho foi bem rápido e foi nem demorou pra colorir né só dou um toque de sombra né só dou um toque de sombra de sombra com o lado preto assim só um toque bem rápido né ficou um pouco também estranho aqui galera a partir das asas dele né como estou vendo no vídeo ai né aqui ficou um pouco mais para baixo ficou mais para cima aqui né galera como estou vendo o vídeo ai ficou um pouquinho estranho e também fiz esse desenho aqui né é de uma pessoa né não sei quem é uma das pessoas aqui e eu desenhei esse garoto aqui né um garoto com souvenir e eu peguei lá do desenho do artista brasil né o vídeo vai estar lá no tem um vídeo dele lá né eu vi lá desenho esse desenho dele aqui e agora como estou vendo ai mas eu fiz ele um pouquinho diferente galera eu colorei ele né colorei a roupa o cabelo dele a condição de colorei o cabelo dele com meio e é loiro né e pintei a pele dele com o olho de azul né como estou vendo no vídeo de azul é e pintei bem clarinho aqui bem bem fraquinho mesmo na bocadinha de rosa né pareceu um pouco mesmo de colorido né eu fiz aqui fiz aqui um pouco de colorido né mas aqui pareceu um pouco de colorido né eu achei bem legal achei bem bonito esse vídeo é esse desenho e também fiz esse desenho aqui né é um desenho bem show bem top é uma rosa né como souvenir né uma rosa de fiz a folha né que folha da rosa fiz ele é é e tem aqui assim né galera fiz ele em 3d tipo 3d como vocês estão vendo ai no vídeo tem sombrilha aqui nos cantos né ficou um show gostei desse desenho aqui ficou bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar dessa rosa aqui dessa flor que eu fiz e deixa nos comentários o que você achou dessa rosa aqui e achei bem maneiro bem show bem top é então galera então galera eu não colorei ele não porque é um desenho realístico né desenho que eu fiz é desenho aqui eu estou querendo até fazer é sortear ele aqui é quem deixar mais comentários ou se inscrever mais se inscrever no meu canal ou tá dando esse desenho aqui né galera ou tá passando esse desenho aqui ou vou tá sorteando né esse desenho aqui galera vou bem show eu gostei muito esse desenho bom galera eu também fiz esse desenho aqui né é um uma borboleta né galera com desenho que eu também fiz sombreado né pintei ele forte aqui nos cantos sombrei ele aqui no meio fiz aqui nos cantinhos de preto né sombrei passei um lápis com lápis 6b esse lápis vai tá tá mostrando daqui a pouco aqui no vídeo né é um lápis 6b um lápis bom pra fazer sombreado né vamos ver nos vídeos e também galera fiz a ponta desse daqui assim né como usou pelo vídeo hoje desde aqui né esse desenho aqui ficou bem show eu gostei desse desenho aqui né galera e e é isso galera se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal dá um like lá e é isso galera é nós vemos no próximo vídeo valeu